Bota o pézinho direito no chão, bota aí, bota aí, bota. Isso, diga, eu sou da terra. Ei, querido, você vai até pro céu, mas por enquanto tá na terra. E quem tá na terra tem que cortar cabelo, tem que rapar suvaco, tem que escovar dente. Quem tá na terra tem que se arrumar. Quem tá na terra tem que passar perfume, desodorante, creme dentante, porque tá na terra. Senão você vai ver o que a terra faz com você. É, na terra.